O que é esse? Será que vai conseguir? Aê, filho! Carreta aí, filho! Carretona, filho! Esqueci que ele não ia conseguir, velho! Sei lá, se é homem, se é mulher Sei lá, né? Nada contra as mulheres, hein, rapaziada? Mas a minha dirige pra caramba Ah, caramba! Eu dirijo bem Nada contra, rapaziada Tem mulher que dirige mais que homem aí Se quiser, é louco! Bem melhor Vambora, é marcha! Marcha no progresso, rapaziada! Aquele jeito Já tá... Já tá escuridão! Escuridão total já! O sol indo embora Eu indo embora Pra casa Fazendo as entregas Louca Sempre, né? Vou virar aqui Não, vou direto Vou direto Vou direto Vou direto Furacão Vambora! Cinquentinha, cinquentinha Cinquentinha Mas não pega Não pega Se você passar no canto Aqui Pega Vamos em marcha É marcha Vamos ver se essa mina Vai que vai Essa mina é boa no corredor Tá correspondendo Ó Não é não se toque Ó Vem uma fonte Tá bom Você vê? Estou indo, tio Tá vendo? Aqui, ó Trouxe de faixa Ó Olha Olha, estourando tudo Olha marcha no progresso sem medo de ser ser feliz bagulho pipocando tudo se der pra virar aqui mas é fogo eu tô vendo em Socaetano eu ia dar uma quebrada aqui tem câmera pra todo lado eu ia dar um gato mas eu não vou daquele jeito depois de chegar em casa aquela muta selvagem é fio vem comigo vem comigo irmão o frio da peba você é louco tá um frio do do Alasca tá calor não ainda bem que teve sol a tarde agora tá é doido tio frio do inferno olha turbão 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 ó potente vou virar aqui fio vou virar aqui aqui dá pra virar um golzinho turbo sonho de ter um golzinho turbo tem que ter condição você ter um turbo da hora tem que ter condição tem que ter um dinheirinho a mais pra manter esses esses carros turbo aí não é fácil não é como se fosse uma motona tá ligado pra você manter a motona você tem que ter também condição tá ligado porque tudo é caro fio pneu é caro opa pode ir fio ninguém passa por cima não pode deixar pode deixar que aqui é respeita respeita respeitar também né rapaziada não dá né velho você vai atropelar uma mulher um homem aí sei lá mano é respeitar quase quase passei ai não passei porque eu tô ai tio um para fio respeitar respeitar o pedestre você não respeita fio entendeu tem que respeitar meu querido respeita em fração de segundo você mata alguém né fio isso aqui você tá com uma arma na mão então em fração de segundo você mata alguém é deixar a dica né deixar a dica pra vocês pedestre respeitar farol passar farol velho é só quando o lugar meu tá ligado né o cara que você não conhece velho ó bagulho quebrado tudo escuro é passa mesmo fio farol passa tem jeito aí você vai ficar morgando no farol é lógico que não principalmente se você não tem seguro na moto aí ferrou fio aí e lascou tudo entendeu então faça esse acompanhamento aí porque passar o farol a gente passa também não passa vixi não vou falar que não passa eu sou santo também passar né o cara que eu não passo o farol vacilão de eu passar o farol o caramba você não mora numa cidade que mano que é sossegado tá ligado é aqui mano aqui é são paulo fio por isso você vê você vê bastante vídeo aí os caras passam passam o farol aí ó tem jeito aí tá ligado aí passa mesmo mas como aqui velho tá tá tranquilo tá ligado aqui é tranquilo aqui eu não passo aí ó o motoqueiro ali de boa tá ligado respeita respeita aí ó tem um sinal sinal verde aí lugar velho lugar não apropriado tá ligado a gente passa mesmo tá ligado a gente passa o farol mesmo mas respeitando primeiro rapaziada respeitando os pedestres tá ligado respeito os pedestres já era é que nem eu tava falando pô se eu atropelo um pedestre velho você tá ferrado velho mano acabou você mata um pedestre então acabou o peloto vai ter que dar toda assistência é isso que é fogo não pode é isso que é fogo dá bora é marcha é marcha como é que tá passar vou ver se tá é ae pio agora não sei se eu venho aqui dou aquela aquela quebrada aquela arrasante aqui ó tá ligado vem comigo ó e o cara e o cara atrás aqui tá bem cachorro louco vambora a escuridão vai vem comigo vambora cachorro louco aí ó aí quando eu quero correr eu corro rapaziada aí ó corredor aí o cara tá vira atrás aqui tem um rodarzinho então fora os cara atrás tá vindo doido velho entra logo filho é isso aí cachorro ae caramba ae tá vendo rapaziada olha quando eu quero correr só quebrar só quebrar o dinheiro só quebrar o dinheiro com o cara deu você viu olha aí o cara vindo rasgando atrás o cara pensa no que você também é tá show doido fio comigo aí você encontra uma tanda ela desce na frente aí vamos ver se vai abrir aí não abre velho aí não abre fio você disse que não abre tá ligado agora eu respeito ele vamos ver se ele abre agora não abre não abre não era pra ele ter abrido ali atrás ele não vai abrir o cara buzinando aqui atrás de mim não vai ae mortadela vem comigo fio cadê aquele cara que tava buzinando atrás subiu e é isso aí rapaziada se inscreva no canal já vai mandando aquele seu like ative o sininho de notificação que é só ver o de ilusão e vamos que vamos daquele jeito daquele pique fui ae Tchau.